O Marco Civil é uma declaração de princípios. Essa declaração de princípios diz, por exemplo, o que cabe de dizer. Se alguém comete um ilícito na rede, ele é o responsável por isso. Se alguém conta uma mentira no telefone, não é a companhia telefônica que é responsável por isso. Certamente é o sujeito que falou a mentira que é responsável por isso. Isso não é defesa de impunidade de provedor ou de provedor de conteúdo, nada disso. É simplesmente uma garantia de estabilidade jurídica. Porque se eu criar um blog, por exemplo, e for um blog de sucesso, e de repente eu sei que se alguém escrever uma besteira lá, genericamente, antes que eu consiga detetar isso, eu sou o corresponsável por aquilo, eu não vou criar esse blog. Se eu criar um novo modelo de negócio e eu descobrir que eu sou responsável pelo mau comportamento de um usuário meu, eu também não vou me meter nisso. E a internet é um ambiente dinâmico de empreendedorismo e a gente gostaria de ver cada vez mais iniciativas brasileiras prosperando na área. Então não podemos criar entraves que impeçam ou que criem problemas e riscos desnecessários e não sensíveis, não sensatos em relação a isso. Então, Marcos, você vê uma adequação de princípios. É um corte transversal em toda a estrutura da rede, desde aplicações até telecomunicações, no que tange a neutralidade. Então, neutralidade não é uma discussão do que acontece em telecomunicações, é tudo isso. É uma contextualização de direitos. Por exemplo, o que é privacidade? Privacidade é um conceito que é contextual. A minha privacidade aqui é uma, a minha privacidade com o meu médico é outra, com o meu banco é outra, com o meu provedor de acesso é outra. Cada um tem, digamos, direito a saber alguma coisa de mim dentro do contexto dele. Então, só para exemplificar, o que o Marcos Civil diz em relação a isso? Se você é o provedor de conexão, se você é o cara que leva o usuário à rede, você tem que executar esse serviço. Você não tem que monitorar o que ele faz na rede. Se você é o taxista que leva o frequentador ao restaurante, esse é o seu serviço. O que ele vai comer lá, se é feijoada ou não, se ele vai tomar caipirinha ou não, se ele conhece o métri, se ele lava a mão antes de comer ou não, não é um assunto que interessa ao motorista, que está levando ele até lá. Então, o contexto de privacidade, agora, certamente interessa ao motorista qual é o caminho, se ele vai pagar ou não, é outro contexto. Como tudo pode ser explorado para você fazer algum tipo de receita, esse contexto acaba ficando um pouco fluido e devíamos evitar que isso acontecesse. A gente gostaria que o Marcos Civil existisse porque a legislação ficaria um pouco mais consistente em relação a isso, então ele podia ser um orientador para a futura legislação. E, finalmente, ele preservaria as características originais da rede. O que o Marcos não é? O Marcos não é nada que vai impedir ilícitos na rede. Isso não é uma forma que uma lei contra roubo não impede os roubos. Ele pode desestimulá-los e tudo mais, mas ele qualifica, ele diz que isso é um roubo. Você sabe que o motorista de táxi querer saber se você lava a mão antes de ir ao banheiro ou não, isso é uma invasão da sua privacidade. É isso que é importante. O Marcos Civil não trata de modelo de negócio, então a discussão pode ser a internet do Brasil se é cara ou barata, se o provimento de acesso é gratuito ou oneroso. Não são assuntos do Marcos Civil, esses não são assuntos de princípios. Então a gente gostaria de expurgar essa discussão do tipo, ah, mas você vai impedir que modelos criativos ou não criativos... A gente quer que as coisas sejam neutras, modelos de negócio não dizem respeito aos princípios da internet. Outra coisa, discute, não, vamos manter dados brasileiros aqui ou dados brasileiros ali. Esse é um tema técnico, de novo, que foge a princípios da internet. A internet não pode ser tratada como sendo algo do Brasil. O que significa dados brasileiros aqui? Se eu participo de uma discussão na Bélgica sobre um assunto, eu e três belgas e dois franceses, a minha parte vai ficar no Brasil? De que forma? O que significa esse negócio? Na minha opinião, isso não faz sentido técnico. E tudo que não faz sentido técnico ou que está ligado ao tecnicismo exagerado, perdão, não deve contar do Marcos Civil, visto que fica rapidamente obsoleto. Com relação à possibilidade das empresas poderem discriminar o tráfego em relação a serviços, por exemplo, na nossa opinião, a neutralidade da rede é uma garantia que tem relação com o acesso pleno à rede, assegurar ao usuário o acesso pleno ao que tem na internet. Então, hoje, o modelo de negócio é... Você contrata uma velocidade, uma capacidade de transmissão. Um plano de 1 megabit por segundo, 10 megabits por segundo, 50 megabits por segundo. Com isso, você pode acessar qualquer conteúdo ou aplicação, qualquer serviço na rede. É claro que o desempenho vai ser melhor com uma velocidade de 50 megabits por segundo do que com uma velocidade de 1 megabit por segundo. Mas não há bloqueios a qualquer tipo de acesso. Se a discriminação em razão de serviço fosse possível, haveria planos, por exemplo, em que você só consegue acessar alguns tipos de serviço. Como, por exemplo, planos em que você só consegue acessar e-mail, redes sociais. Mas a internet, embora já existam até alguns planos que permitem isso, ela vai muito além de e-mail e redes sociais. É certo que pessoas que têm planos mais baratos ou que não têm ainda um uso recorrente da rede possam se limitar a isso, mas falar da internet como um direito humano ligado à concretização de direitos fundamentais como cultura, educação, participação cidadã, é falar de algo que vai muito além. É falar, por exemplo, do acesso a conteúdos acadêmicos, científicos, à produção, como tem, por exemplo, como você tem acesso no material do Cielo. É falar de transações financeiras, serviços financeiros, é falar de acesso a bens culturais, como as músicas. É falar de acesso a vídeos, também em relação a bens culturais ou notícias, ou o que está acontecendo em outros países. É falar de modelos de negócios também, e comércio eletrônico. O Brasil é um dos principais países que se utiliza do comércio via internet. É também falar da possibilidade de conversar com pessoas em outros países, fazer reuniões por meio de videoconferências. É privilegiar, consagrar, respeitar essa mudança no papel do usuário. Hoje, o usuário, além de acessar conteúdos, ele pode criar, compartilhar, colaborar. E é importante também que isso seja garantido. E, por fim, aqui eu coloco em democracia, porque teve papel fundamental na consolidação do marco civil, mas aqui no Senado eu e cidadania, é a possibilidade de participação cidadã nos processos democráticos, em consultas públicas, em audiências. Tudo isso tem relação com a internet. Se a gente fraciona, se a gente escolhe aquilo que o usuário pode ter acesso, ele não terá acesso mais à internet. Ele terá acesso a algo que é diferente da rede que conhecemos hoje. No comecinho desse ano, eu fui à reunião da ICAN, da entidade americana que cuida do registro de nome de domínio. Foi uma reunião interessante, foi uma reunião em Beijing, na China. Uma reunião interessante, é verdade, mas talvez mais interessante tenha sido perceber o seguinte. Quando se pensa em China, grande parte das pessoas pensa em muralha da China. Aqueles que conhecem um pouquinho sobre regulação da internet, sabem que, quando se pensa em China e internet, a primeira imagem que vem à cabeça é o Great Firewall of China. Ou seja, ao invés da Grande Muralha da China, um Grande Firewall que faria com que a China tivesse uma internet toda própria. Uma internet em que não existe nem Facebook, nem Twitter, nem YouTube. A internet da China. Muito diferente da exposição do professor Demi no início dessa conversa. E é curioso que, perguntando aos chineses nessa reunião, mas você sente falta desses serviços? Muitos diziam, olha, não, na verdade a gente tem o WeChat. E aqui eu não estou fazendo nenhuma propaganda de nenhum serviço, por favor. Mas o meu ponto aqui é o seguinte. Esse serviço, que é uma rede social para aplicativos, para dispositivos móveis, reúne funções típicas de um WhatsApp, de um Skype, de um Viber, ou seja, a voz sobre IP. E também possui características de um Instagram, de um Foursquare, de um Grindr, até mesmo de um Nextel. É um serviço muito popular na China, especialmente para padrões chineses. Aqui há só algumas fotos que mostram esse serviço. que possui só na China 300 milhões de usuários. Um número bastante expressivo de usuários chineses que utilizam esse programa. Que tem hoje 100 milhões de usuários no mundo como um todo. Por que eu estou falando disso? Porque uma das grandes controvérsias que a China atravessa nesse ano é uma demanda das empresas de telecomunicação da China, e aqui as três principais, a China Mobile, China Unicom e China Telecom, sobre o uso desse aplicativo pelos seus consumidores, pelos seus clientes na China. Então, isso fez uma rivalidade entre as empresas de telecomunicação e a T-Cent, que é a empresa que produz, que desenvolve esse aplicativo chamado WeChat. Isso gerou uma grande discussão na internet chinesa, porque uma das propostas foi, vamos sobretaxar, então, ou a empresa que desenvolve esse aplicativo, ou, na outra ponta, o consumidor, que se quiser usar esse aplicativo, paga um plano mais caro. Por quê? Porque esse aplicativo consome muita banda. E essa foi a discussão que, enfim, hoje em dia, ainda se tem na China sobre o uso de um aplicativo que demanda um uso de banda de forma bastante diferenciada. Bom, estou contando a história da China por quê. A discussão que nós vamos levar sobre a neutralidade da rede é a discussão sobre se podem as operadoras cobrar um pacote mais caro para o usuário ter acesso a um serviço específico. Será que esse é o futuro da internet? Bom, então, trabalhando sobre a neutralidade da rede, muito rapidamente, três pontos. Primeiro, o que é? E aí, eu gosto muito de uma frase do Carlos Afonso, enfim, que não sou eu, não estou falando da terceira pessoa, o Carlos Afonso, do Comitê Gestor da Internet, representando o terceiro setor, quando ele diz, o princípio da neutralidade da rede seria melhor explicado pela expressão todos os datagramas que circulam na rede são iguais perante essa rede. É uma formulação que seria muito próxima do nosso direito, todos são iguais perante a lei, tudo que trafega na internet é igual perante a rede. Ou algo que, em inglês, poderia ser dito como all bits are created equally. todos os bits são criados igualmente. Os três temas candentes, dos quais eu excluiria o terceiro, que também não vejo discussão nenhuma em torno dele, mas esses dois, neutralidade, e o problema da defesa da privacidade, com regras sobre quem pode arquivar o quê, quem pode guardar o quê, Então, realmente, são temas que se mostraram objeto principalmente de conflito quando se tratam das operadoras de telecomunicação. E é absolutamente legítimo. Por quê? Eles estão lutando, e é natural que lutem, e quem se opusera e que deve manifestar isso, em fazer suar o seu ativo. O que eu chamo de suar ativo é fazer aquilo que a gente, investimentos pesados, que se fazem algumas empresas, seja em que for, seja numa estrada, ou numa ferrovia, ou numa hidrelétrica, o ideal é fazer suar o ativo. Então, é tentar ver da maneira que a gente pode ganhar dinheiro com aquilo da melhor forma para faturar. Então, é natural que elas estejam defendendo e se opondo a esse rigor da neutralidade estabelecida pelo projeto. Por quê? Porque ela vai ter que se limitar a cobrar como todas as redes cobram, pelo tráfego nela, sem qualquer interferência. Então, se ela está limitada a isso, ela não se conforma. Ela gostaria de cobrar uma ponta, como defendeu durante muito tempo. Vamos cobrar da ponta, então, dos fornecedores que estão criando esse congestionamento na rede. Mas e daí? Mas como é? Onde é que tem? Que precedente é esse? Alguma vez, numa chamada telefônica, se cobra das duas pontas? Será que é natural isso? A rede não deve ser uma rede de telecomunicações? E a maior parte da rede de telecomunicações, hoje chamada de rede banda larga no Brasil, é suor do ativo daquelas redinhas de par trançado. A maioria das telcos ainda opera com o par trançado. Mas, então, eu acho que é natural essa luta. Essa luta para suar ativo é natural. E como é que se poderia fazer suar esse ativo? Bom, suar esse ativo, se tem essa possibilidade, cobrar na ponta onde vem o conteúdo, o que para a BERT seria trágico, de repente nós sermos como pretendemos, aliás, eu tenho que justificar a presença da BERT aqui, porque a BERT é frontalmente, as empresas associadas, frontalmente atingida pela internet. Hoje, a concorrência desenfreada de alternativas de distribuição de mídia pela internet. A própria televisão, o terminal que a gente usa em casa hoje, o chamado conectado, permite que você navegue na internet, sentado na sua poltrona, com um controle remoto da televisão. Então, isso significa que a BERT está preocupada. Mas, somos inteiramente favoráveis a essa evolução, e todas as empresas do Brasil de rádio e fusão estão se preparando para esse desafio, sabendo que um dia vão ter que migrar para a linguagem da internet, a linguagem IP. Temos que chegar lá, por enquanto estamos mantidos os meios tradicionais. Então, as alternativas que foram propostas pelas empresas que são titulares dessas redes são, por exemplo, cobrar em função da natureza do conteúdo que trafega, criando pacotes diferenciados. Para quem só usa e-mail, para quem usa e-mail e mais um consulta, um site, para quem usa consulta, site, quem vê, quem lê jornal, ou quem lê jornal e que baixa filmes, multimídia. Então, isso seria uma limitação permanente que você se veria imposto e a criação, naturalmente, de pacotes diferenciados para ampliação dos serviços. Quer dizer, cada pacotinho desses ia ter uma sobretaxa como tem a TV por assinatura. Eu posso comprar um pacote básico, só com canais gratuitos, daqui a pouco eu boto cinema, boto esporte, lazer infantil, e estou com um pacote de amantes, que é caro a besta. Então, eu acho que esse mecanismo também não funcionaria. Como é que hoje está funcionando? Coitado, eles são punidos? Não. Hoje, cobram pela velocidade que você opta, que transite, que desça, ou que suba a informação, sempre que desce, desce rápido. O upload, quando você manda, é lento. Eu acho que todo mundo devia ter instalar nos seus devices, seja no telefone celular, no iPad, na televisão, no computador em casa, um medidor dessa velocidade, porque ela é crítica. Mas a Anatel está criando controles muito severos, eu espero que resulte. E o condicionamento hoje também há por parte do que se baixa em quantidade de bits. Eles têm um bitômetro ligado, e se você começar a exagerar de bits, você é penalizado com a redução da velocidade. Então, por exemplo, quem tem filho que fica baixando o filme lá, e às vezes filho pirata, que é um negócio, mas enquanto é menor de idade, a gente tem que admitir, mas que usa, tipo, torrent para baixar filme, aquilo, daqui a pouco, você quer fazer uma consulta importante, já não anda mais a internet. Foi contingenciada, porque seu filho, numa noite, exauriu a quantidade de bits ali delimitada. Bom, e aí, o aspecto da neutralidade da rede, que nós defendemos, e está bem explícito no artigo 9 do Marco Civil, é que esses pacotes não podem ser discriminados, seja em razão comercial, seja em razão política, seja em razão religiosa, ou seja qualquer razão que seja. Quer dizer, se eu mandar uma mensagem para o Demi, a minha mensagem não vai chegar de forma diferente, por exemplo, se o Carlos Afonso mandar também a mensagem para o Demi. Pode ser que alguém chegue primeiro ou depois, depende de quem deu o 100 de primeiro. E é isso que nós estamos preconizando aqui dentro do Marco Civil. Quer dizer, não pode existir distinção. A mesma coisa, por exemplo, se aplica um conteúdo. Se a neutralidade da rede for quebrada, e um conteúdo X tiver mais recursos financeiros, e pagar para as operadoras para ter prioridade no seu acesso, o conteúdo Y, que não tiver esses recursos financeiros para pagar essa discriminação, vai ser mais lento. E aí é que vem o grande problema, que afeta a inovação. A ideia de, por exemplo, um YouTube brasileiro, uma inovação brasileira, um Google brasileiro, ou qualquer ideia que um pesquisador nosso tiver dentro de uma faculdade, não pode ser já brecada por um fator financeiro, econômico. Então, esse aspecto é o que a gente tem que preservar na neutralidade. E esse é o princípio básico da rede. Não existe discriminação. Qualquer um pode ter uma boa ideia, pode colocar a sua ideia na rede, pode ser um sucesso, ou pode ser um fracasso. Mas ela chega para qualquer um, de qualquer jeito, e sempre do mesmo jeito. Quer dizer, ninguém tem interferência nisso. Então, nós precisamos de leis, sim, para que a internet possa continuar sendo o que ela veio sendo até aqui. Porque práticas do mercado, como as que foram apresentadas aqui, colocam em risco esse futuro da internet. Então, o marco civil, ele quer que a internet continue sendo, ele se propõe a garantir que a internet continue sendo uma rede aberta, democrática, descentralizada, livre de barreiras e aberta à inovação. Esse é o artigo que trata da neutralidade da rede. O responsável pela transmissão, comutação, ou roteamento, tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço terminal ou aplicativo. Quer dizer, uma regra que garante esse funcionamento democrático da internet, sem permitir qualquer controle por qualquer empresa, qualquer governo, qualquer orientação religiosa, política, seja lá o que for. Aqui, as duas únicas exceções, porque não é possível uma neutralidade absoluta, vou citar alguns exemplos depois, mas essas exceções estão extremamente limitadas, que são requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações, que eu vou explicar a seguir, e priorização a serviços de emergência. Então, esses requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações, é, por exemplo, a priorização do streaming, que é uma transmissão online, ao vivo, em relação ao e-mail. Então, quem está mandando ou recebendo um e-mail, se receber esse e-mail com dois ou três segundos de atraso, para quem está mandando ou enviando um e-mail, não faz diferença dois ou três segundos. Mas, para quem está acompanhando uma transmissão ao vivo, a cada três segundos a transmissão interromper por cinco, inviabiliza a transmissão. Quer dizer, então, o foco aqui dessa priorização está no internauta, não na empresa que presta o serviço, é por um tipo de serviço que interessa ao internauta continuar recebendo com a devida qualidade. Ou a voz sobre IP. Não, um exemplo disso é o Skype, mas poderia citar qualquer outro serviço. Se a gente vai usar um serviço de voz sobre IP e a cada cinco segundos ele é interrompido por cinco segundos, rapidamente, você desliga aquela ligação e faz a ligação por um telefone comum, porque você não consegue conversar com alguém se a cada frase que você diz você demora um bom tempo para ouvir a resposta. Quer dizer, isso inviabiliza a comunicação.